E o Mundo Passa Forte está na Baixada Maranhense, mais precisamente na cidade de São Beto. Esse local aqui tem uma tradição aqui na região, é o Poção de São Beto. Aqui é uma área de campo, a laga, chuva e as eléctricas. Peixe, pesca e aqui tem uma tradição aqui, secular. As pessoas falam que quem toma banho aqui no Poção, entra falando grosso e sai falando fino. Eu não vou fazer esse teste, mas está aí a história para você. Poção de São Beto no Mundo Passa Forte. Segundo a tradição, quem toma banho no Poção, entra falando grosso e sai falando fino. É verdade? Rapaz, é isso aí a lenda que fala aqui, né? Então, não sei se é verdade ou é verdade. Ai pai, para! Ai pai, para! E do Poção de São Beto, nós nos deslocamos aproximadamente 5 minutos e já estamos na cidade de Bacurituba. Aqui foi onde a cidade de São Beto começou. Inclusive aqui era conhecida como São Beto Velha, mas se emancipou e virou Bacurituba. Eu vim aqui nesse local para mostrar para você uma vista de cima do que é a região da Baixada Maranhense. Aqui é um local muito parecido com o Pantanal. Você vai do Pantanal do Mato Grosso, você vê aqueles campos com água e as pessoas vão lá para pescar, para passear, para curtir. E ali atrás, aqui nós estamos tendo uma visão ampla de toda essa área de campo, que é tudo alagado. Que é tudo alagado. Há pesca, muitos animais. É uma área muito bonita, ainda pouco explorada para a questão do turismo, mas que tem um grande potencial. Tchau. 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 Tchau.